Olá, Floripa. Olá, Brasil. Olá, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas. Este é o programa Vida Inteligente, trazendo aqui mais uma vez meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. E hoje se apresentou um tema muito interessante. Interessante, porque depois de 12 anos é que o tema se apresentou. E quando se apresentou, eu já corri direto lá para o Mosaicos do Novo Ciclo e até para o Vida Inteligente Interativo, que foram 240 edições ali. Do Vida Inteligente Interativo? Sim, senhor. E aí eu fui olhar e cadê o tema? Não tinha. Por mais incrível que isso possa parecer. E é um tema importantíssimo, na minha opinião. Emoções. Emoções. Nunca abordamos emoções de uma forma direta. E nem eu, naqueles programas diários que eu fazia aí no Vida Inteligente Interativo, esse assunto que eu acho importantíssimo e nós vamos desvendá-lo hoje. Como é que você está? Tudo bem? 100% direito. Nós estamos só enfrentando essa fase aqui de gripes, de resfriados. Mas nós estamos sujeitos, está tudo no ar aqui. Não adianta a gente se cuidar, porque o ar aí são as coisinhas... O único jeito de viver a vida é vivendo a vida. Perfeitamente. E são coisinhas mutantes, né? Não, e assim, não tem como a gente transitar pelo meio sem experienciar o que no meio existe. Perfeitamente, perfeitamente. Então, essas coisas assim, esses pequenos miasmas, essas pequenas almas de doença, espelhos de evatas que transitam pela atmosfera, se pegar qualquer fenda, qualquer coisinha que você tenha no teu ovo órico... E se instala. ...e por ali e se manifesta, né? Mas faz parte. E às vezes até tem em si já isso não eclodido, como se fosse uma semente, né? E cria uma ambiência externa qualquer. E aí, sempre lembrando que não uma gripe, uma simples gripe, até um processo de ausência de saúde mais complexo, todo ele, obrigatoriamente, antes tem que acontecer na alma, né? Para depois no vital, para depois no físico. Não se for uma amidalite, não interessa o que seja, é um sapinho não engolido, alguma coisa ali que... E eu acho que, inclusive, tem alguma coisa a ver com o nosso tema, porque o primeiro lugar que ataca é aqui, né? E nós vamos saber por quê, né? Certo, certo. Por que que é isso aí? Bom, antes de a gente começar a entrar no tema, eu quero lembrar para vocês que, logo agora, o mês que vem, dia 30 de setembro, um sábado, nós vamos fazer, está aí no seu monitor agora, uma palestra-almoço. Jorge Antônio Oro, eu estou aqui, André Patunas. Uma conversa-almoço. Uma conversa-almoço, exatamente. Um bate-papo, onde vocês vão poder dirimir dúvidas de todos esses 12 anos, vão poder interagir comigo, com o Jorge. Nós vamos ficar lá, vocês sentados, e nós ali na frente, batendo papo, tudo isso aqui. Não, nós vamos fazer, nós queremos interação, confraternização, congraçamento, em comemoração aos 12 anos da série Mosaicos do Novo Ciclo, que se realiza no dia 29 de setembro. Como 29 de setembro é uma sexta-feira, nós vamos comemorar isso no sábado, dia 30. Então, as adesões estão aí, tudo no que você está vendo, vai ser uma grande festa e esperamos vocês lerem. É um âmbito limitado, é bom avisar. Exatamente, o nosso espaço é pequeno lá, o que foi locado, porque a gente tudo depende da interrogação, a gente já fica nessa batalha mensal aqui de captação de recursos para manter o programa. Imagina, então, que nós temos que pagar antecipado o local, então fechamos reserva, foi muito bom você lembrar, reserva para 100 lugares apenas. Então, se exceder isso, infelizmente não vai poder participar. Então, é o que a gente podia assumir, de compromisso, vamos dizer assim, e assim será, quem tiver que vir, virá, e assim esperamos fazer um belo no congraçamento. Então, está aí o endereço, contatem, façam a sua inscrição e esperamos vocês dia 30 de setembro. Bom, vamos lá. Jorge, eu fui procurar, quando o tema se apresenta, a primeira coisa que eu faço, eu vou confessar um negócio aqui para vocês hoje, a primeira coisa que eu faço é buscar referências para eu fazer a sinopse da mala direta, eu sempre procuro dentro dos escritos do Vidal, dentro das coisas do professor que eu tenho, claro, né? Porque eu quero sempre abordar naquilo lá. Podia ser diferente. É, mas às vezes eu tenho dificuldade nisso aqui. Até para que a própria âncora do que você teve como ideia, ela já tenha por ponto de apoio um conhecimento diferente, né? Porque aí, a partir dali, a gente, então, cria a possibilidade de ter uma conversa frutífera para quem vai participar, para quem vai ouvir, né? Eu acho que hoje nós estamos no programa 247, 248, e eu acho que eu te pedi duas vezes, duas vezes, uma foi recente até, não lembro qual era, duas vezes eu pedi para você me ajudar numa sinopse, né? Não foi? Ah, foi, acho que uma vez, foi a última... Não, teve uma outra ocasião. Jorge, eu estou tendo dificuldade, não adianta que eu não consigo criar uma sinopse disso aqui. Então, eu sempre vou buscar ali. E é bom porque, como você foi feliz agora no que você disse também, realmente é uma coisa que tem que estar casada, né? Para a gente dar sequência nisso. E tinha muita coisa escrita sobre emoção, que eu achei ali, né? Muita coisa escrita, abordo psicologia, é um assunto muito intenso. E quando a intuição veio da emoção, eu falei, puxa vida, que bom que ela apareceu, né? E porque as emoções são, não sei como é que eu posso definir, sentimento, o que é isso aí, são as coisas que detonam. E hoje, por coincidência até, eu tenho sentido isso, não sei por que cargas d'água, eu estou muito mais emotivo. Você fica rindo, né, Daniel? Eu estou muito mais emotivo. Eu choro à toa, eu me sensibilizo muito, sensibilizo muito, sabe? E eu me observo, né? Peraí, que é o gregão. É como se eu fosse dois. Eu fico me olhando, pô, bacana isso. Mas por que você está sensível assim? Eu me pergunto, e não sei a fonte também. Então, eu me sensibilizo com uma cena da televisão, uma cena da rua, alguma coisa que eu leio. Então, eu estou muito mais sensível. Agora, vamos para a gente entrar no tema. Essa sensibilidade que aflora minhas emoções, emoções, não sei que tipo, né? Nós vamos falar delas hoje. Por que as emoções dominam tanto a gente, somos regidos pelas emoções? E por que essas sazonalidades, ou essas manifestações, que nem o momento que eu estou te descrevendo agora? Que eu estou numa fase emotiva, sensível, e eu não quero aludir isso ao horóscopo, posição de astro, esses troços, não quero nada disso. Então, o que é isso, Jorge? Você pode cumprimentar a turma também. Eu vou cumprimentar. Eu só falei, eu estou falando aqui, a minha hora aqui, mas tudo bem. Olá a todos, é muito bom estar aqui de volta. Com certeza. Obrigado por mais um convite, Grego. Então, primeiro, só um complemento com relação ao que você disse, que você vai escrever a sinopse, né? E eu, raramente eu li, eu leio uma sinopse do que você escreve, né? Sim. Mas eu tenho ideia do que seja, porque quando daí você pensa no assunto e você vai e busca uma sinopse já num conhecimento diferenciado, ou quais sejam, Vidal, Cassandra Ferreira, professora... E eu tenho dificuldade, porque eu sei que tem que sair de acordo com aquilo lá. Eu descarto um monte de coisa. É o primeiro engendramento. É. E aquilo, quando ele é compartilhado, aí ele vai começar a criar uma série de entrelaçamentos que vai mais ou menos plasmar a conversa que depois vai se desenvolver aqui, porque a gente não combina o assunto, eu não preparo nada, não preparo inscrito. Nada. Característica. Então, o programa, ele é ao vivo, é gravado do início ao fim, sente a opção, não tem nada. Então, o que a gente conversa aqui é o resultado, é a verbalização do assunto que você intuiu, que você criou, né? Da sinopse, que foi o primeiro movimento de exteriorização desse assunto criado, e aí os liames e o impacto naqueles dos quais venham a ler essa sinopse. Esse conjunto de coisas é que dispara uma ambiência, um outro conjunto potencial, que depois, então, pode ser verbalizado. Então, é verbalizado o quê? Aquilo que foi semeado no dia, que daí agora é trazido à luz, do sol, né? A luz do dia, né? Por isso que a gente consegue contribuir, às vezes, com as pessoas por conta disso, porque é como se houvesse um grande combinado no que vai ser falado entre você, eu, todas as pessoas e a coisa em si, só que ninguém combinou nada. É, é um processo interessante, é interessante. É, 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 é legal. Com relação a essa questão de sentir emotivo, que você disse que tem esse sentido, né? Antes de entrar na questão exata das emoções, um pouco é fruto da ambiência, né? Porque, por mais isolado que cada um leve sua vida ou tente levar sua vida, né, você ainda está imerso na matéria dos outros, né? Então, o mundo que a gente vive é um único lugar, é uma única massa de matéria e não tem como não se abalar com todas as dores, todas as coisas que acontecem hoje, nesse exato momento, no Brasil, na América Latina, no mundo inteiro. Então, todos esses sofrimentos, essa coisa toda... Mas não só dores, né? Tem aquelas outras coisas bonitas, né? Se fosse só dores, a gente não aguentava, todo mundo morria, porque é muito denso, né? Mas a gente tende a perceber ou sentir esse tipo de coisa e aí fica mais ou menos abalado, né? O produtivo, o desejável nesse processo é que daí você faça essa análise e tentar encontrar a razão que me faz agir dessa maneira e qual é essa maneira que eu estou agindo, né? Porque, às vezes, as pessoas, de maneira geral, né, para sobreviver num mundo em que elas se consideram sozinhas, então, o mundo hoje, ao invés de ser um lugar fraterno onde vivem semelhantes, né, é uma selva onde vivem pessoas não iguais. Vários seres parecidos, cada um com o mundo próprio, considerando o outro como um inimigo, uma ameaça ou alguém a ser vencido. Tanto faz, na vaga para o emprego, na vaga para o estacionamento, na vaga, não interessa onde seja, então, sempre alguém a ser vencido, isso faz com que a gente se isole cada vez mais e, em se isolando cada vez mais, se cria uma cristalização, uma separação do mundo dos outros para com o nosso mundo. Por isso o professor disse, o professor Henrique de Souza, cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu, que é o mundo real, permaneça ignorado, né? Quando, então, acontece um ponto de fuga positivo e que daí se sai desse processo de cristalização, de embrutecimento, de crítica mais ácida, permanente, e se permite ficar mais emotivo, apreciar um pôr do sol, uma bela foto, ou uma sinfonia, ou uma criança, ou um pássaro, qualquer coisa que seja, e se em si é uma grande oportunidade, que tende a ensinar a pessoa que, se ela viver descristalizada, se ela não viver com medo do ambiente que a cerca, nem com medo das pessoas que a cercam, aí, então, há a possibilidade de viver a vida adequadamente como um ser humano. Você sabe aqui, o público também que está nos assistindo sabe, né? Que eu sempre digo para você, Jorge, que mundo é esse que você vê e eu não vejo, né? Mas eu tenho percebido exatamente isso, que a razão da minha emotividade, da minha sensibilidade, dos meus choros, aqui muitas vezes, é pelas coisas bonitas que eu tenho visto. Então, o que eu tenho visto? É como se eu estivesse mostrando para mim, o eu estivesse mostrando para mim, para o grego duro, que tudo aquilo que eu disse para você que eu não vejo, eu tenho sensibilidade de estar vendo. Então, você percebe alguma pessoa que você conversa, alguma coisa que aconteceu lá distante, um filme que te mostram de um ato de amor fabuloso, sabe? Então, eu estou vendo as coisas boas, e essas coisas boas estão me sensibilizando muito. É interessante isso, né? Eu estou observando. Então, isso é bom. Isso é bom como se fala assim, está vindo agora, né, o grego? Fique atento porque vale a pena exatamente por essas coisinhas que você está vendo que estão te sensibilizando. É, isso é, assim, é como se fosse a esperança no positivo, ela se sobressaindo com a relação à desesperança. Perfeitamente, perfeitamente. E você sabe que eu sou bem crítico, meio cético. Sim, eu sei. Às vezes eu desanimei já, falei, não mudo isso aqui nunca. E a crítica e esse embrutecimento, essa cristalização, funciona quase como uma proteção, tipo aquele adolescente que se apaixonou uma vez, levou um pau, duas, três, quatro, cinco. E não quer saber mais de nada. E não se permite mais. O cara vai ser um, sabe, diferente a vida inteira e jamais vai dar abertura a se apaixonar. Por quê? Porque o histórico tem medo. Tem medo, exatamente. O medo é o grande engendrador de armaduras. O medo faz parte das emoções, né? É, é o grande engendrador. Por quê? Que é, assim, é o não alimentar dores, né? Então, há um mecanismo de produção de proteção. Só que, às vezes, essas proteções que deveriam nos proteger das dores, elas nos isolam também dos amores e da fraternidade. E aí, se você tem um sistema fechado, onde, assim, vamos por assim que eu tenho algumas mágoas. Vamos fazer de conta, né? E aí, então, por conta disso, eu me isolo da humanidade. Se eu vou me isolar da humanidade, aquele remédio que poderia curar essas mágoas, que seria a fraternidade, amizade, bem-estar, amor, as coisas assim, ele não entra mais no meu mundo. Então, o meu mundo fica fechado e ali dentro fica só um ódio comendo o outro, né? Um medo comendo o outro, ou brigando com o outro, tentando se alimentar para sobreviver. Isso tende a cristalizar ainda mais e a pessoa vai exteriorizar só aquela dureza que a própria alma dela tem, que a própria alma dela se transformou. Então, dar vazão a isso, eu acho que é extremamente salutar. Eu não gosto muito assim. Então, às vezes, se eu vou ver um filme e eu estou vendo que o filme vai ser daquele filme assim emocionante... Você desliga? Na hora. Por que você não se permite, Sr. Jorge Antônio? Pois é. Está aqui, ó. Deu um belo exemplo agora. É que assim... Eu acho tão bacana as emoções, são uma coisa tão bonita. O homem, principalmente, tem medo de se emocionar, porque tem uma série de coisas na nossa cabeça. Não, mas para mim não é nesse sentido. É, mas eu digo assim... Até porque isso aí, quando você diz, tinha que prestar contas a ninguém, né? Então, isso não tem que prestar contas. Claro. Da minha vida, eu não presto contas a ninguém. Sim, mas nós, sexo masculino, tem aquele arquétipo lá de que o homem não pode se emocionar, não pode chorar. Não, porque geralmente eu estou sozinho, né? Então, mesmo eu sozinho, eu não... Porque eu acho assim que aí eu sou tão suscetível ou tão não preparado para esse tipo de coisa que eu prefiro não experienciar, sabe? Então, assim, às vezes a gente está em São Lourenço e aí eu vou andar em qualquer lugar ou vou em algum outro lugar, qualquer lá, né? Ou participar de uma atividade e, às vezes, ouvir uma música, então dispara um processo assim, lágrima assim, de molhar a roupa. Exatamente isso. Eu acho fantástico isso aí. Então, raramente eu permito que isso aconteça por quê? Porque não é... Eu acho maravilhoso. Você falou que eu estou achando maravilhoso porque eu estou escondidinho aqui, ninguém está me vendo, você entendeu? Então, eu posso expressar minhas emoções, meus sentimentos? E você veja, Grego, que uma emoção assim de alta escala ou de alta estirpe, ela muda, ela altera o teu organismo, né? Ah, acredito que sim. Irreversivelmente, então... Acredito que sim. Então, o contemplar a paisagem ou emitir fraternidade para alguém ou se emocionar com uma sinfonia, isso muda o meio, muda a sinfonia, muda quem ouve, é uma coisa assim fantástica. Se todos se permitissem, esses seriam os caminhos para a gente conseguir... Agora, que curioso, nós não estamos aqui para falar de nós, né? Estamos para falar de uma coisa, mas nós usamos nós como exemplo porque nós estamos... Agora, então... Como a gente não sabe da vida dos outros. Perfeitamente. Então, você está falando disso aqui que você acabou de dizer, que é uma coisa tão bonita. Então, que você saia daqui hoje pensando por que você não deixa isso aqui se manifestar em você, né? Mas, para mim, a resposta é muito simples. É que eu sou tão manteiga com relação a essas coisas todas, porque... Isso que você é manteiga, eu sei. Eu já tenho presenciado isso aí, mas, pô, é uma coisa tão bonita. Não, é. Só que aí eu prefiro tentar analisar a coisa em si, porque eu me emociono de ver um animal, a planta, de olhar na rua, andar na rua e ver as pessoas. Sim, me emociono com o que acontece no meu país, no mundo. E eu acordo os dias tentando contribuir para mudar o meu país, mudar a minha vida, mudar o mundo. Sim. Só que daí, se eu for fraquejar, então, assim, se eu for parar para dar chance para que as emoções se manifestem integralmente com relação a isso, não sobra tempo para eu trabalhar. Será? No meu caso, sim. Ah, claro, cada caso é um caso. É, no meu caso, sim. É como se eu tivesse tomado uma sauna, como se eu tivesse entrado numa água. Dá um bem-estar quando você se... E essa questão... Uma leveza, uma leveza. E é, mas o termo é exatamente esse, porque uma... O professor fala que um pensamento, uma emoção, um pensamento altruísta e generoso, ele concorre não só para o benefício de quem o cria, mas concorre para a alteração do próprio meio que lhe dá origem. Então, quando você tem uma emoção pura de contemplação, uma emoção nobre que engrandece a coisa observada, o meio em que foi feita a observação e o próprio observador enquanto ser humano, daí isso muda a ambiência como um todo, extremamente... Com toda certeza. É um comportamento humano. É um comportamento humano. Se todos tivessem isso, aí o mundo seria mais ameno, a convivência seria mais amena, não haveria tanto espaço para o medo, para o ódio, para o rancor, esse tipo de coisa assim. Você vai, fala, completa. Só te dizer que daí, eu vou falar em seguida da importância que é esse tipo de emoção. Sim. De como é que ela está presente. Mas antes de você falar nisso, eu quero te fazer uma pergunta. Eu queria que você nominasse, nominasse, para a gente identificar emoções. Me dê nomes, quais são as emoções? A gente poder... Emoções... Em classe? Isso. Nominar. O que é emoção? O medo é uma emoção. Ah. Isso que eu quero saber. Ah, sim. Essas coisas que nos movem. Nós somos movidos a emoções. Bom, uma coisa que é muito importante a gente lembrar, Grego, que o que a gente chama emoção, na verdade, é o efeito de alguém agindo sobre o nosso corpo. Perfeito. Então, o que é felicidade? É alguma coisa que eu chamo de felicidade e ela em si é só o nome. No momento em que ela age no meu organismo, ela provoca uma série de coisas... De fenômenos, podemos chamar assim, sei lá, química, é físico até. O ser humano chama de emoção a ação em si de alguns seres que existem no astral dele próprio ou na alma dele. Então, a ação de algumas coisas que existem na minha alma, no plano astral que eu informa, quando elas estão em atividade, quando estão se exteriorizando, isso é que é a emoção. As emoções são de cunha individual, então? Quer dizer, a minha emoção é diferente da sua. Claro que sim. Depende do meu astral e do seu astral. Por exemplo, nós vamos contemplar um pôr do sol. Estão sentados juntos lá em coqueiros. No final da tarde, estão conversando, trocando ideia e estão observando o pôr do sol. O sol é um, a ambiência é uma, o local é o mesmo, todos os mesmos fatores. Só que o efeito daquilo em mim é completamente perfeito. Perfeito, perfeito. Daí, então, você tem uma emoção e eu tenho uma emoção. Lembra que a gente falou aqui de um termo, uma palavra, um verbo, um som em sânscrito chamado pramana? Sim. Pramana, então, o que é? Vamos supor, eu quero compreender o pôr do sol, compreender o sol. E o sol, ele está em algum lugar dentro do mundo que lhe compete, né? Aí, eu projeto a minha mente e ela vai até o local onde o sol está. Fica vibrando para cima e para baixo na mesma altura. Estabelece um código de linguagem com o sol ou com qualquer objeto do meu conhecimento. E aí, nesse momento, a coisa em si que está sendo observada ou estudada, ela produz um reflexo na minha alma. Então, isso é pramana. Quando a coisa em si produzir um reflexo na minha alma, então, eu posso dizer, eu senti, eu compreendi, eu sei, eu vi, eu percebi, eu toquei. Então, por quê? Porque aquela coisa em si, ela está onde ela está em origem, mas uma cópia dela está em mim. E, através dessa cópia, daí, eu, com os olhos da mente, contemplo a coisa em si no momento em que eu queira. Nós dois estamos contemplando o sol no mesmo momento. Eu tenho uma cópia, você tem uma cópia. Sim. Assim que funciona a emoção. Então, vamos supor, o ódio, mesmo que o ódio seja com relação a uma mesma pessoa, mesmo que as razões que me levaram a odiar aquela pessoa fossem geradas externamente e compartilhadas com todos. Então, a gente tem um senso comum que aquela pessoa deva ser odiada. Ainda assim, o meu ódio com relação a ela é completamente diferente do teu ódio com relação a ela. Por quê? Porque o teu ódio e o meu, cada um vive no seu próprio mundo. O meu se alimenta do que em mim existe e vai me fazer agir de uma maneira. O teu se alimenta do que em você existe e vai te fazer agir de uma maneira. Quando eu trabalhava em grupos espíritas, espiritualistas, onde tem muito animismo e você... É, o espiritismo em si é o animismo. O animismo, exatamente, o ânima. Que não denigre em nada. Perfeito. É só que aquela juíza conceitual do que é o ânima, que é a alma e do que é o espírito, que é Timambu de Manos. Então, mas eu quero chegar em outro ponto. Ali definiu-se, e é de consenso geral, consenso geral dentro dessa área do animismo, de que 98%, não sei como é que chegaram a esse valor, mas tudo bem, não importa. O que importa é que quase 100% das causas, das doenças, o que acontece no corpo físico, é devido às emoções. Começa no campo das emoções, que você falou que é o astral. Aí, não sei esse processo, você sabe muito melhor do que eu. Não sei o que acontece, isso aqui que eu gostaria que você explicasse. O que acontece para isso acabar? Eu não resolvo alguma coisa, por exemplo, meu grande ódio... Tem livros aí que dizem que o ódio é um dos fatores do câncer no ser humano. Você odeia, 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 odeia tanto que você acaba desenvolvendo um câncer em função do seu ódio. Não só o ódio, né? N coisas, eu uso aquele livro, A Doença Como Caminho. A mágoa. Exato. Então, o que há de verdade nisso? Como é que se forma isso no astral para depois acabar entrando na malha humana? Você diz que tudo a gente somatiza pelo baço, né? Tudo entra pelo baço. Isso aí eu gravei, né? Vital pelo baço. Então, você pode dar uma explicada nesse processo? Antes da gente entrar naquela segunda fase que você tinha falado antes, acho que é importante a gente esclarecer isso para mostrar o quanto é importante você ficar de olho nas suas emoções. Que elas são a razão da sua saúde. O que nós falamos no começo do bem-estar pode te dar um estado de êxtase de bem-estar, como também pode estar levando você para um caminho, pode ser até que de forma sem volta, né? Então é assim, ó. Não existe espaço vazio, né? Não. Nenhum. E não existe um nome que não corresponde à criatura, da mesma forma como não existe criatura sem nome. Essas são regras básicas da existência cósmica. Qualquer coisa que exista, ela tem associado a si uma designação. Isso. Independente em qual gênio de idioma seja, né? Porque ele tem que existir. Então, ele tem que virar a luz, né? A matéria. Ele tem que ter uma designação. Quando o ser humano vai existir, Então, a gente se apropria de uma parte dos planos Através dos quais a gente vai experienciar o que a gente chama de vida. Quais são eles? Plano do espírito, Atman, Budi e Manus, que é a mente abstrata, que é o tríplice Atman, né? Depois nós temos a mente concreta, que é onde reside o mundo, onde residem as emoções. O que são as emoções? São seres vivos, onde o corpo físico mais denso deles corresponde ao que a gente chama de emoção. Então, o que tem no mundo... Desculpa, é conhecimento. O que tem no mundo da mente concreta? São seres vivos, onde o corpo físico mais denso é a matéria da mente concreta. Tem coisas criadas pelos seres humanos e hierarquias inteiras existindo no mundo da mente concreta. Então, as emoções residem na mente concreta? Não, é conhecimento. Conhecimento, tá. Quando eu vou adquirir um conhecimento, quando eu vou fazer um pramana, quando eu vou criar um conhecimento próprio, o que eu faço? Eu pego uma parte dessa matéria pura, que ainda existe e que forma a minha mente concreta, né? E vou moldá-la com esse conhecimento específico, fazer um reflexo, né? Então, esses reflexos que eu faço do todo é que moldo o que seria a minha mente concreta, que isso aí, então, dá memória, o raciocínio, a inteligência, o conhecimento. É onde se constrói parte da história da vida humana. Vindo um pouco mais para baixo, daí nós temos o mundo astral. Não é um plano, é um mundo astral formado de sete planos, cada plano com sete subplanos. Então, no astral há 49 subplanos ou 49 submundos. Em cada submundo do astral existe uma categoria de seres que são designados ou encontram a sua ambiência, dependendo da densidade de cada um. Então, na contemplação de um pôr do sol, aquela abstração, aquela sublimidade, completamente espargido no meio. Aquele ódio profundo ao inimigo, completamente concentrado no plano mais baixo. Então, a concentração dessa criatura é que dá o mundo no qual ela vive. Isso se aplica a todos os seres criados no universo, inclusive ao próprio ser humano. No plano, então, das emoções, não é uma coisa. Eu tenho uma amálgama, eu tenho uma matéria não utilizada. Na medida em que eu vou criando emoções, eu moldo, eu faço pramana dessa emoção dentro da minha alma. E isso é que vai dar a tônica do que eu vou vir a ser. O conceito de vida, o corpo físico está integralmente dependente do corpo vital. São os caminhos através dos quais flui o prana, flui a eletricidade, flui a inteligência que mantém coesa e mantém com a sapiência de cada uma das suas funções, cada célula, cada átomo, cada molécula, cada conjunto, cada sistema, tudo... O microcosmo. Perfeitamente. É o universo existindo dentro do ser humano integralmente. Esse orbital. O que é alimentado a cada inspiração e com a luz do sol, isso tudo que me recordou bastante. O vital, ele está intimamente entrelaçado com o astral. Ou a única forma do plano das emoções conversar com o plano físico é através do vital. Da mesma forma, a única forma do plano da mente concreta das emoções conversar ou comandar o plano físico é ele passando através das emoções. Então, às vezes, você tem um comando razoável. O organismo te avisa. Estou com fome. A gente já conversou. Aí você tem o comando. Vamos nos alimentar. E aí se cria um mensageiro para levar o comando do alimento. O comando do alimento vai chegar na mão e a mão vai abrir a geladeira. Aí os olhos vão traduzir as imagens. E aí você decide pera, maçã, água, suco de laranja. Isso seria a tradução. O comando é abre a geladeira e pega uma comida. Só que o mensageiro que vai levar esse comando através do astral, ele tem que passar por todas as emoções e caminhos que ali existem. E ele vai sucumbir, caso a emoção não esteja à vontade, não esteja impregnada de um comando suficiente, de força suficiente, ele vai sucumbir a uma emoção qualquer. Então, você comanda, vou tomar água. Quando você fecha a porta da geladeira, você está com um copo de refrigerante. É. Você comanda, você vai para a geladeira pensando em comer uma maçã. Muitas vezes você sai. Quando você fecha, você sai com prato de bolo. Isso, isso. Então, é esse trânsito pelo mundo das emoções que vai dizer se a tua vontade sucumbe ou não ao desejo. Esses conglomerados que existem na alma do ser humano, eles foram criados pelo próprio ser humano, a partir de sementes ou não, que são as tendências positivas e negativas que vão existir em cada um. Na medida em que esses conglomerados existem, através deles tem que fluir a energia. quanto mais denso é o conglomerado, menos fluir a vitalidade através dele. O que acontece? Se eu tenho um conglomerado de ódio no astral, ele tem que estar enraizado em algum local. Em algum ponto, tem uma memória ligada a um fato que se ligou a fatos correlatos. Toda emoção está ligada a um órgão ou ela reverbera de uma forma geral no corpo humano? Maneira geral. Geral. Claro. Onde estiver mais fraco é que ele vai se manifestar. Porque, vamos supor assim, você tem uma tônica na tua alma, não é? Vamos supor que a tônica da tua alma, a tônica da alma da pessoa seja a ira ou a mágoa ou o ódio. Algumas vezes ela consegue expressar uma pseudo-fraternidade, mas, no fundo, ela é uma odiadora profissional. Então, aquilo é a tônica, aquilo é o humor da vida dela. A alma dela é a negra, não é? Se aquele humor é a tônica da alma, independente de ela estar pensando nisso ou não, o humor da alma é como uma chuva que vai regar o vital e que vai regar o físico, que são os órgãos. Então, o físico precisa de inteligência para existir. O fígado precisa de inteligência para existir. O baço, o coração, o intestino, o cérebro, todos eles precisam de inteligência. Essa inteligência não vem direto para o físico. Ela vai ter que entrar do astral para o vital e para o físico. A maneira como essa energia aqui, de início, era pura, ela foi usada para se enxergar o prana puro. Vai passar por todos os caminhos dentro de mim. E eu vou entregar esse prana, esse alimento, para o órgão correspondente. Qual é a cor do que eu entreguei? Vamos supor, chega energia pura, energia do sol chega pura para a gente, não é? E aí a minha alma está completamente densa, de ódio e restrito. O que eu vou entregar para o meu organismo sempre é uma água de outra cor, sempre é um tom diferente do que aquele que eu tinha. Quando o órgão recebe aquilo, aquilo não tem mais inteligência quase nenhuma. Por exemplo, uma célula do fígado precisa de prana. E aí eu estou mandando para essa célula do fígado... Álcool, por exemplo. Ou pior, ódio. Ódio, tá. O álcool ainda... O ódio. Estão falando de emoções melhores a isso. Quando esse prana chega ali, ele chega com uma cor diferente, e aí essa inteligência que está no fígado, ela não consegue conversar com aquilo que chegou. Aí eu falo assim, ei, me mandaram uma pilha diferente. Eu pedi AA, você me mandou AA. Ou então, ei, veio um combustível diferente, vai de volta. Então, a alma, ela não dá para o vital a inteligência na linguagem adequada. E o vital não tem o que dá para as células físicas a inteligência adequada. O que acontece? A célula não tem mais o impulso primário, e ela não cumpre a sua função. Aí a tireoide não vai mais produzir tireoidina. Ou seja, você toma o remédio, mas ele não consegue fazer efeito. É isso, né? Sim. E você adoece? A doença é isso. É deixar uma parte do teu organismo, ou um órgão do teu corpo físico, sem a inteligência necessária para que ele processe, para que ele exista, para que ele consiga evoluir. Em acontecendo isso, o que ele vai fazer? Ele vai passar por um processo de disfunção, que a gente chama de doença. A doença é a ausência temporária de saúde. Cristalizou no astral, cristalizou no vital, doença física. Porque aí pode ser de uma amigdalite a um problema qualquer, de tira, do baixo intestino, coração, seu nervoso, cérebro, circulação. E aí vai, por exemplo, no homem, os problemas mais comuns que existem para o homem, o que é? Próstata. E o segundo, o que é? Coração. Coração, exatamente. Coração. Cristalização de não-amores. A gente conversou um dia, você pega o coração... Isso, as quatro partes, né? Isso aí. A gente conversou. A próstata no homem equivale ao útero feminino. Então, os desamores, ou os não-amores, ou os olhos cristalizados, com o tempo, obrigatoriamente, vão resultar em um HPB, hiperplasia prostática benigna. Ou não. Dependendo de como vá. Então, as próprias lutas que o homem tem que travar se projetam nas cristalizações e no coração. Nas senhoras, problema de tireoide, problema de mama, e problema de útero, ou nos órgãos apoditores. Desamores. Desamores. Você mapeia, divide, vê qual é que é o local, o local sabe o que é, com a idade que aconteceu, e o quão longa é essa mágoa guardada, e o quanto ela se propagou, e o quanto impediu que a inteligência chegasse naquela região. A tônica de toda a célula é o quê? Se reproduzir. E a reprodução, ela é acompanhada da inteligência e da função específica. Ela sabe que é uma célula do dedão do pé e não do seu nervoso, e sabe que tem que se reproduzir até um determinado momento. Chega um ponto em que ela não tem mais inteligência e ela perde a razão de existir. Ela só se reproduz sem ter uma... Desordenadamente. Exatamente. Tem uma coisa muito interessante, grego, que é assim, e acontece daí, da minha forma, como uma célula acontece com o ser humano, e aí a nação fica doente, é quando então o ser humano passa a se isolar de tal maneira, e ele se cristaliza de tal maneira, que ele já não recebe mais o influxo vital que deveria passar, não por ele, mas aquele ar novo, aquela coisa pura que entra, que vem pela nação da qual eu faço parte e vem para mim. Quando a nação não me dá, eu me isolo e passo a ter medo de tudo e de todos e não ligar a mínima para a nação onde eu vivo. O que acontece? O tecido social passa a ficar doente, e aí há uma ruptura social. A nação está doente, e aí, em vez de nação, ela passa a ser só um país, e o país o que quer? É só um aglomerado de pessoas com carmas semelhantes, mais nada. Falou bonito. Pera aí, não, pera um pouquinho. Calma aí, não entra, não. Quando eu militava, quer dizer, até hoje eu tenho interesse, quem é nunca deixa de ser. Eu sempre lidei com ufologia, discos voadores, extraterrestres. Nasci com isso. E uma certa ocasião, me recordo bem, foi feito um trabalho que eu achei muito bonito, chamava-se Extraterrestre Sobre Nós. Saiu seis vídeos por semanais nas bancas de jornal e tinha as apostilas junto. E num dos vídeos, não interessa se é... não interessa... não estão entrando no mérito da questão. Interessa o que aquele ET, pretenso ET, estaria falando. Numa daquelas... por que eles não se comunicavam tudo isso aqui? Ele teria dito nós estamos aqui... É só isso. Nós estamos aqui porque nós perdemos o que tínhamos de mais precioso, que eram as emoções. Hoje nós somos seres frios e nós sentimos essa necessidade dessas coisas lindas que a humanidade tem e que não sabe lidar com elas. Vamos esquecer. Só fiz a historinha para florear. A minha pergunta é... As emoções são necessárias? A gente pode viver sem emoção? Esse que é o X da questão. A razão da existência em si é fazer com que a matéria adquira consciência, transformar a vida energia em vida consciência. E qual é a matéria que está evoluindo junto conosco nesse momento da vida? A matéria física, que são os átomos que nos formam, que estão adquirindo consciência. Então, a cada trute, a cada momento, a cada deslocamento do universo é adquirir consciência total e integral do universo como um todo. Isso é a evolução atômica. O corpo vital está adquirindo consciência. Por quê? Porque através dele está fluindo uma mistura do que emana do universo com aquilo que de mim emana. O meu corpo astral está evoluindo. Por quê? Porque eu estou criando constantemente novas emoções. O que é criar emoção? É pegar uma parte do plano astral que era só vida e energia e eu crio uma nova emoção e transformo em vida a consciência. A questão é que consciência eu dei para aquele ser novo que eu criei? Um ódio profundo ou a mais absoluta fraternidade? Então, eu sou co-criador dos seres que futuramente vão existir no mundo astral. Então, a evolução do mundo astral passa por cada emoção que eu crio no dia a dia. da mesma forma um plano da mente concreto. Então, cada conhecimento que eu vou criar significa o seguinte, eu peguei um plano ainda não desenvolvido, uma matéria ainda pura, vida e energia, e numa parte dela eu criei um ser que é o quê? Conhecimento de matemática, conhecimento filosófico, conhecimento de processos naturais de criação de orgânicos. Não interessa o que seja, eu estou moldando seres nos planos. Então, a matéria do plano mental concreto, a matéria do plano astral, a matéria do vital e a matéria do plano físico dependem integralmente desse momento evolucional para que consigam prosseguir no seu caminho com vista da questão de consciência. Então, obrigatoriamente, a existência é para que o plano mude para melhor. Sem emoção é impossível. Mas, interessante... O que tem que ser feito é o tipo de emoção que eu crio. é isso aí. Entende? Porque, assim, é como se fosse uma linha de produção grego. Aqui tem a matéria pura, aqui tem uma passagem, aí eu crio alguma coisa e jogo por esse buraco aqui para ele ir para o mundo e se virar. Como se fosse um filho. Crio, educo por um tempo, dou uma tônica, vai se virar. O que ele vai fazer lá para frente? Não sei. Depende do que eu coloquei nele, depende de como ele vai interagir com o meio. Então, o plano astral é exatamente isso. É nossa absoluta responsabilidade os seres que existem no astral humano. É nossa absoluta responsabilidade os seres que existem no mental concreto humano. Por quê? Porque são seres que vão ter existência autônoma, porque uma vez criado eles têm que ter uma vida independente. dependem exclusivamente do ser humano. O que ele vai criar para que o astral tenha uma evolução adequada ou inadequada? O que é uma evolução inadequada? Se eu vou e impregno o astral de ódio, antipatia, medo, dor, mágoa, angústia, essas coisas que formam ou que se consideram como egrégor humano, alguém vai ter que vir resolver um dia. Enquanto ninguém vem resolver, isso são as nuvens no astral que todos os dias chove em cima da humanidade. Todos os dias respira o quê? O que a própria humanidade cria. E o que são essas pessoas frias? Tem muitas pessoas que aparentemente não têm emoção nenhuma. O que é isso? Há uma diferença entre a neutralidade e a frieza. A frieza pode vir ou de um processo de autodefesa, para não sofrer, então eu não me envolvo, ou então de um artifício de sobrevivência, que a frieza é só uma forma de pegar e se sobrepor àqueles que não agem com aquele... Ok. Então, última pergunta, antes de você entrar onde você quer. eu percebo e o telespectador também percebe que às vezes eu falei de sem emoções, você percebe que os sábios, os portadores do conhecimento, digamos assim, essas pessoas que não se conhecem, são pessoas sérias, são pessoas que geralmente não sorriem e são pessoas que aparentemente são desprovidas de emoções. Ou elas sabem equilibrá-las de uma forma que, como você acabou de dizer, que não externam de forma alguma e não sei por que não o fazem, que eu acho que você deu a sua justificativa no começo do programa de não se permitir a determinada coisa, mas por que será que teríamos que perguntar para eles, por que será que esses mestres, digamos assim, esses gurus, seja lá o que for, por que eles não sorriem, por que eles são quietinhos, por que eles não expressam emoções? Eu sempre tive essa curiosidade. É que assim, está passando na rua, está andando no shopping, aí tem uma criança sentada perdida que está chorando. Sim. Você pode sentar e chorar com a criança. Tá. Pode passar e não ligar a mínima. Sim. Ou pode passar e aí para, vê que a criança está chorando, dá a mão para ela. E ajuda a procurar os pais. Esse é o comportamento adequado. Você não sente e chora junto porque ela não precisa de um colega de choro, ela precisa de um guia. Sim. Você não vai seguir tua vida porque então isso é uma fresa desumana, que se vire, não é problema meu. Então, você se emociona na medida do necessário, o suficiente para parar uma emoção completamente controlada pela razão que te faz então procurar aonde está o pai ou a mãe, chega lá e entrega a criança para o pai ou para a mãe e aí vai embarar com a sensação de haver cumprido. Essa que é a diferença. percebe? No caso que você citou então, esses que vieram e que vêm e que virão para dar o caminho ou o bom caminho para a humanidade, não é que eles sejam sérios ou não sorriam ou não se emocionem, é até o contrário. Então, você pega Buda, quando Buda entrava em Samadhi e voltava, então, ele não conseguia distinguir as coisas que ele via, tamanho o amor que ele sentia por tudo. Sim. Ele abraçava a pedra, chamava de irmão, a árvore de irmão, o animal de irmão, o humano de irmão. Você pega um exemplo de uma pessoa, um ser como o professor Henrique de Souza, vendo o que acontecia na humanidade, vendo o futuro da humanidade, o trabalho por fazer, em determinada época, ele não tinha cílios de tanto que ele chorava por conta disso. então, às vezes, a impressão que se tem as aparências de engano, ao se tecer uma opinião sobre um desses é baseado em fragmentos perfeitos. É aquele momento que você acessou. De um observador externo. Você não sabe se ele não sorri em outra situação? se ele não... Não, e geralmente esses seres se comportam... Na verdade, eles são como crianças. A parte mais adequada de escrevê-los são crianças com um trabalho de divinos. Sim, é divino. O coração último é de tal forma puro que se ele se envolver por estar protegido, aquilo vai atrapalhar o trabalho, que é o que sempre tem acontecido em toda a história que a gente sabe com todos os livros. Mas são seres extremamente afáveis, brincalhões, amáveis. A questão da seriedade vem do respeito do entorno. Então, o entorno vê como sério e ele se permite quando necessário brincar dele seja necessário. Explicado. Então, vamos lá. Bora. Você sabe que daí cada sistema evolucional gera uma cor, não é? Não é? Gera uma cor e acompanha o sentido, acompanha o elemento, esse tipo de coisa que a gente tem conversado. Da mesma forma, como tudo funciona em escala, qualquer emoção gerada ou qualquer conhecimento gerado, ele também vai ter uma cor específica. Então, o ódio é cinzento, o amor é um tom de... Fala assim, do mundo cor de rosa. Você pensa que o mundo é cor de rosa? É porque os tons de rosa são os tons ligados ao amor fraterno. Então, o mundo cor de rosa é o mundo ideal que é o mundo de amor fraterno. Alguns fragmentos desse conhecimento são aplicados na chamada cromoterapia. Verde é destringente, vermelho é estimulante, o amarelo é regenerador, esse tipo de coisa. assim. Então, cada emoção criada, ela tem uma cor e a mistura delas é que dá a cor da alma do ser humano. É o que chamam de aura. O aura, quando alguém vê o aura de alguma pessoa, está de acordo com aquela cor que você está vibrando. E dependendo do tipo de ser humano, então, ou está uma maçaroca só, ou então você tem cores separadas. espessura também. A expansão depende da fraternidade. Perfeitamente. O óleo constringe, constrita. E a fraternidade ela expande. Quanto mais fraterno, quanto mais amor você tem em um pensamento, em uma emoção, mais ela se expande no plano a ponto de alterar o plano inteiro, no universo inteiro. Então, aí você pega o aura de alguém que esteja ligado só a questão do embrutecimento ou do ódio ou erotização, vai ser inteiro em tons de rubro, mas na parte superior mais vermelho ainda. Aí você pega e observa alguém ligado à fraternidade, ligado à evolução, então você tem tons de amarelo, tons de azul, o vermelho só situado nos locais onde fluir energia mais dessa que é necessário. então há uma distinção. E essa é a origem de uma ignorância muito grande que a humanidade vem propagando, que é a questão do... Como é que chama quando você não gosta de alguém de uma outra raça, de uma outra cor? Como é que é? Preconceito. Preconceito, né? Preconceito racial, né? É que o... O preconceito racial baseado na cor da pele, ele em si é uma ignorância, né? Integral, né? Se não gostar de alguém porque seja de outra raça. Mas dentro dessa ignorância há uma outra ignorância maior ainda, né? Que é não saber a origem dessa disfunção, desse desconhecimento. Então tem um... quer ver? Tem um... Sabe que na época do Império de Han, o Celta, né? Quando então ele se dirige... Han foi um Manu, né? Um Avatar, se quiser. Ele se dirige então para a Índia para estabelecer o Império de Han, Império de Carneiro, a Sinarquia, né? Então aí existiam na Índia alguns remanescentes ainda da parte de cima da Austrália, de África, com um tom de pele inerente à terceira raça, mas eram um tom negro acobreado, uma cor muito linda, assim. a raça negra sempre foi uma raça muito linda, em termos de cor, de conformação, e eram seres muito lindos. E os que estavam chegando junto com o Han já eram subdivisões da quinta raça, da raça já tendendo para uma cor mais clara, mais branca, né? E aí então se pensa que se criou um sistema de castas na Índia antiga, Império de Han, baseado nessa questão de cores, né? Então se criaram o sistema de castas que existia na Índia até 1947, então eram os brâmanes, os kshatrias, os guerreiros, os vajias, os comerciantes e os sudras, os sudras são os trabalhadores e os sem classe que seriam os palhas, os dílites, os intocáveis e tem uma outra categoria que se chama ainda de os invisíveis que não se considera nem como palhas, né? E se pensava que isso tinha a ver com uma cor, então se atribuía a cor negra aos párias, a cor vermelha aos trabalhadores, a cor amarela, a cor azul, tal. Só que na época do Império de Han, que foi o Império Sinárquico, existia essa separação por castas, por classes de cores, mas não cor de pele. Aí começa a primeira grande ignorância hoje, não cor de pele, era baseado na cor da alma de cada um. vibracional, né? As pessoas conseguiam ver umas às outras. É, porque daí, então, os agrupamentos nas cidades que formavam o Império de Han e no próprio Império, o sistema de castas, não era por ter posse ou não, por descender dessa família ou não, era o que tem na tua alma, a tua cor de alma é que definia, não, você tem tendência a ser um guerreiro. Então, você vai para uma universidade e você vai ser capacitado a ser um guerreiro. Você tem a tendência a, e vai passar por uma formação, para que, então, daí você, em sendo capacitado, desenvolva aquilo que você tem potencialidade. tem tendência a, foi capacitado, vai trabalhar ou tem a função de guerreiro, não é? E guerreiro não militarista, Guerreiro da proteção da ética, as coisas assim. Mas daí, eu não me sinto bem fazendo aquilo, né? E eu olho os sudras, né? O que está fazendo o trânsito da mercadoria, o que está arando o solo e vejo aquilo como o máximo da felicidade. Daí, então, eu saio daquela instituição ligado aos guerreiros, né? Aos chátreas. E vou ser capacitado para ser um trabalhador. Em qual área? Na área que eu mais queira, né? Ou eu vou trabalhar, ou vou produzir a arte, ou vou comercializar, fazer o trânsito da arte, outro conceito de comércio, ou vou fazer o trânsito de bens necessários. Você está feliz fazendo isso? Sim, aqui é aquele tipo de coisa que eu acordo todos os dias sabendo que vai ser um dia de paz e felicidade. Essa é a minha cor. E aí, a cor do sudra ou a cor do brâmane, tanto faz, porque era onde cada um estava em paz. Não tinha a ver com hierarquia, não tinha a ver com posse, não tinha a ver com karma, não tinha a ver com nada. E você podia mudar de uma para a outra de acordo com a tua tendência, com o teu desejo, desde que você tivesse habilidade para isso. Se eu nasci com a tônica guerreira, não, mas eu quero ser um sacerdote, vou cuidar do conhecimento. Os brâmanes, todos os professores eram da casta brâmane, e poderia haver essa troca. Esse era o sistema de castas na sinarquia e ele se chamava Varnashirandharma. Varnashirandharma, que é um sistema onde cada ser humano é adequado, é encaixado em um contexto social de acordo com as cores que na alma dele existem. Depois, então, e o Império de Rã se propagou. E Rã, Irã, Egito. Não, e Rã, então, ele desempenhou a função de rei e sacerdote. Então, uma das variantes do Império de Rã foi para o Tibete. Ama, lama, o próprio Rama, Rã. esse próprio grupo é Babilônia, Pérsia, Índia, Egito, Tibete. Isso tudo foi Império Sinárquico de Rã e o que norteou esse Império era isso, as cores da alma de cada um. e aí não tinha como enganar ninguém porque, como isso era completamente visível, os pensamentos que você tinha, as emoções que você tinha é que diziam quem você era. Não tinha como... mas como que isso era avaliado? Todo mundo tinha o poder de... Todo mundo era dono desse poder. Era dotado desse poder. Era tão visível quanto. Hoje, a gente anda na rua e eu vejo a roupa de todos. Vamos supor que eu pudesse sair na rua daqui a pouquinho e ficar andando aqui na Felipe Schmidt e eu ficasse vendo a cor da alma. Estou vendo você. Aí eu estou vendo a cor da tua alma independente do quão linda seja a tua roupa ou do quão rasgada seja a tua roupa. Você está vendo a linha. Exatamente. Está vendo a essência. Está acessando a essência. Exatamente. Assim que as pessoas são e assim que a humanidade deveria ser adequada de acordo com a tônica de cada um. Então, a paz existiu por milênios no sistema de rã. Houve um cisma, não é? Sim. Houve uma queda. Bom, e aí então se implantou o culto solar, uma porção de coisas. Aí houve uma queda, houve um cisma, que é o chamado o cisma de Rishu, onde se estabeleceu o culto dos ionídeas, culto lunar. E aí começou então uma inversão do sistema de castas, onde se agregou o conceito de castas ao conceito de karma. Se você nasceu o brâmane, você só vai poder se relacionar com o brâmane, só vai casar com o brâmane, então se isolou. E é o que existiu até 1947, quando foi abolido na Índia. a cor da emoção, a cor da emoção de cada um, ou a cor das emoções em cada um, ou a cor das emoções que cada um de nós gera, ela é tão importante que o indivíduo e o somatório dos indivíduos contribui para a formação e para a pacificação do mundo como um todo. Então, não adianta a gente pensar em paz no Brasil ou em paz no mundo se eu não tenho em mim a paz. Não adianta pensar em um mundo cor-de-rosa ou em um Brasil azul e amarelo se em mim todas as cores são vermelhas. E eu sei, você sabe, cada um sabe o que em nós existe. O Arn entrou num tema, para a gente encerrar aqui, vai encerrar bonito. Sociedade Brasileira de Obiosas é uma escola iniciática. Sim. Então eu quero falar, para a gente terminar, entre iniciação e emoção. Dentro, já apareceu, já apareceu em jornais e reportagens, alguns rituais da instituição, as pessoas são divididas por cores. Utilizam-se cores, vermelho, verde, as pessoas se vestem de determinadas cores em alguns rituais. Essas cores têm a sua função, não vamos abordar aqui, não tem problema. Mas eu, por exemplo, sou um dos que usa verde. como é que fica a minha cor com aquilo que eu estou usando? Agora você já roubeu o seu sorriso. Você está entendendo onde é que eu quero chegar? É uma coisa séria? O ritual é uma coisa séria? Mexe com muita coisa, além do que a gente pode imaginar? Como é que... como se harmoniza a cor externa com a interna? Perfeito! É isso aí que eu quero saber. Mas essa é a grande luta de cada um, né, Grego? Bom, primeiro sim. Na instituição, todos usam branco, né? Sim. Enquanto você está fazendo o grau, a única diferença é que você tem uma pequena faixa de uma cor diferente. Para identificar, exatamente. Esses que você viu que usam capas de algumas cores, são as que fazem parte da guarda do grau. cada um com uma função específica. Mas a pergunta procede e se aplica na vida de cada um. Seria o como eu faço para equilibrar a bela roupa que você está usando com os não tão belos pensamentos ou emoções que você tem em cada um. Perfeito! É bem isso. É a batalha da vida de cada um. Tá, mas aí, para que todo mundo que vai nos assistir, claro que muita gente participa de rituais, seja na SBS, seja na sua escola iniciática, o que que isso pode potencializar ou pode atrapalhar um trabalho? Por exemplo, eu vou entrar, eu sei que hoje tem um ritual. Eu vou lá no ritual, isso aqui eu não estou bem. Briguei no meu trabalho, eu estou chateado, estou odiando alguém lá e eu vou entrar lá e... Isso se aplica a qualquer... Porque, assim, geralmente... Não é melhor eu ficar fora e dizer que eu não vou participar hoje porque eu não estou em condições? Isso se aplica a qualquer coisa, né? Você se marcou de viajar com seus amigos. Sim. E você não está bem de saúde, isso vai atrapalhar o grupo inteiro. Sim. Eu preferia ficar. É a mesma coisa. Isso se aplica, não só a qualquer atividade templária. Qual é o procedimento? Qual o procedimento correto? Eu deixar de participar? Ser sincero e deixar de participar porque eu não estou em condições do que entrar lá e tentar fazer e atrapalhar o grupo. Isso em qualquer lugar, né? Então, está aí. Você vai na missa ou no culto... Perfeito. Ou numa... Perfeito. Numa sessão, numa loja... Ah, porque eu não posso faltar. Mas é melhor você faltar do que você está... Isso se aplica em qualquer atividade. Claro, mas é o que eu gostaria de abordar para você. Porque quando você vai... É a mesma coisa assim, Grego. Tem uma piscina, né? E você sabe que você está com uma alergia na pele... Você está com uma micose. Que é contagiosa. Isso. Você não vai pular na água. Não deveria. Não deveria. Agora sim. Não deveria. Ah, mas ele sabia que tinha e pulou. Tá. Já está explicado. É isso aí que eu quero chamar. O recado foi... É. Assim, são os grandes, gigantescos e secretos embates que cada um trava dentro de si mesmo todos os dias. Isso é que é vida. Isso que é evolução. E são sempre embates de cores. Sim. Sim. O vermelho com o rubro, o vermelho com o amarelo, o vermelho com o azul, o vermelho com o tom, não entende? Sim, sim, sim. E a resultante disso é que vai se propagar, vai ter impacto e vai dar o tom da alma de cada um. E aí, professor, assim, você falou de início o porquê que daí, às vezes, a emoção ataca na garganta. Exato. Ainda bem que você lembrou. Por que ela começa por ali? Então, aqui eu tenho um ponto de vitalidade, eu tenho um chakra, né? Um laríngeo. Um laríngeo. Ou antacarana, que é o que une o humano com o divino. Divino, exatamente. E é onde o invisível se faz visível através do verbo. Isso. E sempre quando eu vou falar alguma coisa, o filtro acontece na voz. Eu não gosto de você. E aí eu te vi de manhã. Eu não vou chegar para você assim, ô, seu meu inimigo. Eu abro mais falso sorriso e digo assim, ei, como é que está, meu amigo? É bem assim, a falsidade em pessoa. O trânsito e a transformação do ódio em falsidade, ele vai tomar corpo na garganta. Então, aqui que começa o caos. Aqui que começa o caos. Então, tudo aquilo que deveria ser, é como se fosse o último filtro, aquilo, assim, aquele, eu falei assim, putz, eu fui falar para você o que eu achava que devia, mas parou aqui na garganta. Todo mundo falou assim, parou, para na garganta. Exatamente. E esse parar na garganta, significa o seguinte, aquilo foi engendrado, não está sublimado, está cobrando o seu tributo, tudo aqui está congelado, o que acontece? Olha, você viu que nós começamos um programa falando sobre a gripe, e é impressionante como é igual. É igual a nossa vida que você está falando. Começa por aqui, aí o que acontece? Vem para cá, vai para cima, ferra tudo. Você tem um processo depois? Você sabe que, sim, um dos maiores problemas que o pessoal que vem de baixo para trabalhar, eles enfrentam, em termos de problemas de saúde, são problemas das vias aéreas, das vias respiratórias, problemas respiratórios, né? Acredito. É porque tem que respirar... Não só esse nosso aqui, mas o que está aqui, nessa atmosfera, né? Não é respirar a alma. Exato. A densidade do planeta. Então, o respirar isso, o conviver com isso, daí ele desarmoniza todo o trânsito de prana, todo o trânsito de inteligência. Por quê? Porque você está acostumado em um ambiente ígido, com ar puro, ambiência amena, sereno, calmo, um tom, assim, de um azulzinho, aquela temperatura muito boa, alimento não fermentado, todo mundo... E aí, fala assim, olha, o negócio é o seguinte, sobe para dar uma mão que o negócio está pegando. Ruído, e não ruído físico, no astral, ruído, coisas agressivas, garros, sem dúvida, deve ser... cores densas, então, a criança está... É como a criança, quando ela sai do útero da mãe e toma o primeiro respirar, então, fica respirando aquela pasta, aquela pasta humana, aquele astral humano, aquilo degrada completamente o sistema respiratório e serve como impediu, por quê? Porque o pastor não recebeu o influxo que foi permitido no trabalho. Isso aí é mais uma prova de que está certo quem disse que a gente começa a morrer quando nasce, né? Fisicamente, porque está isso, isso já começa... Mas é que a morte é baseada no desconhecimento. No desconhecimento, no corpo físico, estão falando. A gente começou na morte, só o que acontece é que o corpo físico temporariamente é substituído, mas a vida continua. Dizem, né? De certeza, você vai ver a igreja. Se eu for primeiro, eu vou te pegar. Se tiver o troço do lado de lá, eu venho te puxar esse pé aqui. Vice-versa, né? Ô, Gregão, não é eu aqui, você está agregando. É que a gente não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar? É, está tudo bem. A gente fica onde está, né? A questão é que essa utilidade da vida é que, então, agora, enquanto a gente tem o poder de manipular todos os planos existenciais baseados na vontade, sabe que tem aquele negócio que são as nove exceções da eubiose, né? Então, que é a vontade, a inteligência e a emoção. e todas elas têm a supra, a auto e a infra, o instintivo. Então, a inteligência. Eu tenho a supra inteligência, a auto inteligência, a inteligência instintiva. Você já falou sobre isso, né? Nove locais onde eu posso localizar minha consciência ou nove mundos os quais eu posso escolher para viver. Desde, assim, da emoção instintiva mais densa, afogado nas dores da humanidade, né? Até a supra inteligência, que é a inteligência divina. Então, o mundo completamente como deve ser, com os pés na terra, transitando com esse corpo e contribuindo para que o mundo melhore e que o mundo seja da cor que deveria ser, que é a cor da agarta, que é o branco permanente. Isso. E por falar nisso, enquanto você estava falando, aqui começou a aparecer aqui uns negócios e vai ser tema de próximo programa. Então, vai se virando, estou te dizendo agora ao vivo no ar aqui, que nós vamos falar exatamente sobre como é o astral no mundo subterrâneo. Olha só. Olha o rojão. Se apresenta, azar seu. Como é e como será e como será em função disso. A gente sabe que é um outro mundo, apesar de estar dentro desse mundo, é um outro mundo. Como será essa interação exatamente com o que você acabou de dizer? Como se adaptar? Eu não sei se a gente conversar disso, porque... Não, mas ele vai aparecer do jeito que tem que aparecer. Eu sei, é que o professor se pergunta, como é que é o astral e, vamos supor, nos mundos internos, né? Exato. É que daí o próprio conceito de astral é diferente. Não interessa, mas se você mesmo disse, estou falando aqui, isso aqui é no ar aqui. Você mesmo disse que a gente chega lá. Quando a gente conversa nisso aqui, nós vamos chegar lá. Então, nós dois vamos lá, nós vamos trazer aqui, todo mundo vai ver. Então, vai ficar inteligível. Óbvio, sim. E o lá é o aqui que eu ainda não vi. Perfeito. Está aí, está aí. Não fala mais. Deixa assim. Deixa assim, deixa o próximo. Está ótimo. Acho que ficou ótimo. O tema foi muito bem apresentado. Que legal, que bom. E eu acho que dá para a gente... Não é um tema complexo, né? Não, sem dúvida, mas já dá para... O que a gente fez foi dar algumas direções para serem pensadas. Isso, isso, isso. Para que cada um... Veja só, depois de 12 anos aparece o assunto para ser falado. Para que cada um dê embate às suas próprias emoções. E daí, assim, eu não tenho que destruir o ódio. Nada. Porque para destruir o ódio em mim, eu tenho que ter alguma coisa superior ao ódio. Seria mais ódio. Então, não é destruir. Eu tenho que sublimar. Perfeitamente. Para que daí do ódio... Não é jogar ele para baixo do tapete, não. Não, não. É para que daí do ódio não reste nem memória. Isso. Aí eu pergunto assim, lembra de quando você tinha ódio? Aí eu vou te dizer... O que é isso? Antes de eu lembrar, você tem que me explicar o que é ódio. O que é isso? Exatamente. Aí eu vou dizer, ódio é quando você tem ódio de alguém. Mas como assim? Não, quando você não gosta de alguém. Mas como assim? Então, quando a gente perder completamente a noção de a Dharma, aí a garta está na superfície. Está aí. Então, aí nós vamos... Para a gente se preparar para esse momento, no outro programa, nós vamos falar exatamente sobre isso. Vou negociar com ele para ver se já puder conversar. Ah, não, senhor. Jorge, muito obrigado. Obrigado a você. Foi brilhante você estar. De parabéns por poder ter trazido essa coisa. E para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida. Tchau, tchau, tchau.